Ah, é você. Reúna as tropas depressa. Precisamos partir para Edo. Ah, que alegria saber que você sobreviveu. Sua Alteza se retirou para Edo. O Shinsengumi e o Denshutai continuam em Kyoto, mas não podem seguir lutando sem ordens do Shogun. Eles terão que recuar. Foi só graças a Kondo que eu consegui sobreviver até agora. Só continuo lutando por causa daquele samurai. Minha nossa! Nunca pensei que um dia acabaria falando dessas coisas com você. Preciso dizer uma coisa. A pessoa que atacou o Shogun era ninguém menos que a samurai da garra demoníaca. Aquele monstro sem dúvida perseguirá o senhor Yoshinobu. Está pronto para partir para Edo? Então vamos imediatamente. O grupo de Katsu já está indo para Edo. Um passo à frente, como sempre. Vamos nos unir a eles quando chegarmos lá. A vida do Shogun não corre perigo. Mas ele precisa descansar agora. Eu não consigo entender. Por que não ficamos para lutar? Com minha frota poderíamos vencer a batalha. Estávamos seguindo as ordens do Shogun. Ele não queria que lutássemos. E, na verdade, Enomoto, creio que ele vai sacrificar a própria vida pelos milhões que moram em Edo. E vai permitir isso! Você é um samurai! Não é seu dever proteger seu mestre e senhor! Sim, de fato. E é por isso que tenho uma tarefa importante para você. Enomoto precisa levar sua excelência e os homens para um lugar seguro além mar. O povo de Edo também deve usar os navios para fugir. Fugir? Você diz? Isso não é sério! Depois disso, vamos colocar Edo em chamas. Já contei o plano a Tatsugoro, chefe dos bombeiros. Vamos destruir tudo o que for útil para o inimigo. Quando ele estiver fraco, teremos a chance de negociar. Você quer mesmo sacrificar Edo? Se Edo virasse um campo de batalha, a carnificina seria total! Inúmeros habitantes morreriam! Não! Esse é o único cheio! A restauração se aproxima. E tudo deve queimar. O Sekihotai cuidará de tudo! Não foram impedidos? Ah, é você. Ah, vejo que alguém voltou a Edo. Olhe, pode parecer repentino, mas você precisa sair de Edo. Eu preciso tirar todos os homens, mulheres e crianças daqui. Quando todos tiverem ido, vamos queimar tudo. Ao menos esse é o plano. Não podemos proteger tanto a cidade quanto o povo. É a nossa única chance de impedir que a aliança acabe conosco de uma vez por todas. Ótimo, porque eu já me decidi. Quem eu estou tentando enganar? Olha, não consigo nem pensar em queimar a cidade onde eu nasci e fui criado. Mas eu devo uma ação decisiva às tropas sobre meu comando. Também preciso pedir a ajuda de Tatsugoro. Mas se ele ouvisse essa conversa, ficaria furioso. Seja como for, temos uns dias antes que a aliança ataque Edo. Preciso me preparar como for possível. Os britânicos têm laços fortes com a aliança, então verei se estão dispostos a nos ajudar com uma trégua. Preciso que Sato, o intérprete, fique do nosso lado. E depois, preciso acalmar o Shin Sengumi. Os números deles estão aumentando, não vem a hora de se vingar por Kondo. Se eu deixá-los lutar, Edo inteira vai se tornar um caos. Mandei Brunet colocar juízo na cabeça deles, mas a batalha será árdua. Desculpe a interrupção, senhor. O grupo que se intitula Sekihotai acabou de entrar no castelo de Edo. Estão indo para os aposentos íntimos. Dizem que o alvo deles é a princesa Tsuko. Ela é a esposa de um antigo Shogun e uma figura central do clã Satsuma. Não sei qual é o plano deles, mas isso vai revoltar os homens do clã dela. A escota de sua alteza está em menor número e precisa de ajuda. O Shin Shogumi pode ter aplacado o Sekihotai, mas é só questão de tempo. Ótimo. Muito obrigado. E além disso, eu confio em você. Vá o quanto antes para o castelo de Edo e expor-se o Sekihotai. Nakazawa pode dar mais detalhes quando você chegar lá. Você acabou de chegar. Lamento que tenha entrado nessa confusão. Se sobrevivermos, a bebida é por minha conta. Ah, e queria sua opinião sobre outra coisa também. Venha me ver mais tarde. Não sei. Tchau, tchau. 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 O que está fazendo aqui? Ah, então você veio ajudar. Tem uma passagem secreta aqui perto que leva para dentro do castelo. Será mais rápido chegar aos aposentos íntimos assim do que invadindo pela frente. Ainda dá pra chegar lá se você se apressar. Pode ir direto aos aposentos da princesa Atsuko e tirá-la de lá. Tchau. 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 E aí E aí E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu posso continuar. Não seja imprudente. Tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?